No dia 1º de fevereiro, o novo Congresso toma posse e os parlamentares já têm compromisso votar nos novos presidentes da Câmara e do Senado. O deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco concorrem à reeleição. Se na Câmara o quadro é mais confortável para Arthur Lira, no Senado a disputa parece mais apertada. E nós vamos conversar exatamente com um dos candidatos de oposição à presidência do Senado, o senador eleito pelo PL do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho. Senador eleito, senador, boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Eu começo pedindo para o senhor dar um posicionamento sobre os ataques que nós vimos em Brasília no dia 8. Como é que o senhor está vendo os desobramentos ao ataque no Senado pelos golpistas naquele 8 de janeiro? Como é que andam, na sua avaliação, as investigações, os afastamentos que já foram determinados, os pedidos de prisão? Bom, vejo com muita preocupação. Nós repudiamos qualquer ato de vandalismo, de barbárie, de interrupção de vias públicas. Aliás, tem sido uma tônica, uma prática perpetrada por setores da esquerda no nosso país. E tanto isso é verdade que em 2016 eu estava no Parlamento Brasileiro quando nós votamos a então lei que definia, regulamentava a Constituição Brasileira no que tange o terrorismo. E a tipificação de motivação política para terrorismo foi derrubada naquela oportunidade pelos setores da esquerda no Congresso. Porque desde a redemocratização de 1988, invariavelmente as manifestações terminam em depredação. Então nós achamos isso lamentável, nós repudiamos, achamos que as autoridades têm que agir de forma muito dura para identificar e punir aqueles que perpetraram esses crimes. Mas ao mesmo tempo nós vemos também com muita preocupação que setores importantes da nossa sociedade tentam tipificar quase 58 milhões de brasileiros que não concordam com a visão do atual governo como se fossem eles também terroristas, depredadores, bárbaros, fascistas. E isso é muito sério e é muito grave. A gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de observação para não haver generalizações. Então punir quem fez e quem induziu, quem financiou, quem patrocinou, mas ao mesmo tempo não utilizar isso como um instrumento para calar, para amordaçar e para impedir que a oposição no Brasil ela possa vigir, ela possa continuar até pela sanidade da nossa democracia. A gente sabe que entre as muitas responsabilidades do presidente do Senado está a abertura de processos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O senhor é do PL, partido do ex-presidente Bolsonaro, que nunca escondeu a contrariedade que ele sentia em relação a ministros do STF. Se o senhor eleita o presidente do Senado frente a essa possibilidade de um processo de impeachment contra um ministro do Supremo, como garantir que essa proximidade com o ex-presidente Bolsonaro não vá pautar a sua decisão? O ex-presidente Bolsonaro é, sem dúvida nenhuma, uma força política extremamente importante no nosso país. Tanto é verdade que teve uma expressiva votação num passado recente e significa e representa o sentimento de milhões de brasileiros que têm valores, que têm uma agenda que é similar a que o presidente defendia no exercício do seu mandato. A nossa candidatura representa um grupo de parlamentares que têm pautas em defesa, por exemplo, de um legado econômico que pertence ao Estado brasileiro e necessariamente não votaram no presidente Bolsonaro. São pessoas que, por exemplo, ficam muito assustadas quando escutam, quando ouvem no Palácio do Planalto, em uma cerimônia como aconteceu hoje, a defesa da revogação da reforma trabalhista, da lei da liberdade econômica, da lei da terceirização, que ficam perplexos, que ficam constrangidos até quando vemos representantes do nosso país como ministros de Estado que vão para um fórum internacional falar mal do país ou dizer até em verdades e fake news, afirmar que 120 ou 130 milhões de brasileiros passam fome, como é o caso agora da ministra Marina Silva. Talvez secundando o que fazia o presidente Lula quando ia a fóruns internacionais dizer que tinha 30 milhões de crianças de rua no Brasil. Então isso é intolerável. Nós temos que ter compostura no exercício de cargos públicos e isso certamente constrange um grande número de parlamentares que querem ver um parlamento livre, um parlamento altivo, um parlamento independente e um parlamento que tenha, sobretudo, a capacidade de fazer valer a Constituição brasileira, que determina de uma forma muito clara que os poderes precisam ser necessariamente harmônicos e independentes entre si. Então o que nós faremos como presidente do parlamento brasileiro, do Congresso Nacional, é utilizarmos a nossa prerrogativa de presidente do Congresso para termos a altivez necessária para fazer valer o mandato de cada parlamentar e defender as agendas, as realizações que beneficiaram a população brasileira, que beneficiaram a economia brasileira e que estão sobre risco e sobre ataque até do ministro da Fazenda, que hoje, de uma forma me parece ligeira, faz uma campanha para boicotar produtos de empresas brasileiras que não estão ideologicamente afinados com o governo de ocasião. Então isso, meu caro telespectador e você que me entrevista, é muito sério e é muito grave e é necessário que nós tenhamos equilíbrio no nosso país e que a oposição possa ser exercida. Então nós queremos, sobretudo, praticar o diálogo e o diálogo se dá entre instituições. Nós não vamos fulanizar esse debate. O diálogo vai se dar entre o Senado da República, o Congresso Nacional, representado pelo Senado da República, o Supremo Tribunal Federal, o Executivo, que são os poderes da República de forma altiva, de forma tranquila e sem assodamento nem beligerância, até porque não é isso que o Estado brasileiro quer, que a sociedade brasileira deseja, o que nós desejamos, o que nós queremos é a pacificação do Brasil. O nosso analista de política, Caio Junqueira, tem uma pergunta para o senhor. Caio, por favor. Senador, boa noite. Qual a fórmula para derrotar Rodrigo Pacheco? Sobretudo a verdade, Caio. É conversar com os nossos pares e mostrar a eles o que ocorreu com o Senado da República na última eleição. Dos 27 senadores que procuravam renovar o seu mandato, apenas cinco conseguiram fazê-lo. Dois se elegeram para o governo do Estado, que é o caso de Jorginho Mello, e para vice-governador. E 20 ou foram derrotados ou sequer tiveram condição de serem candidatos. É o maior índice de renovação que se tem notícia de um terço do Senado da República. Isso se deu em todos os espectros ideológicos, pela falta de representatividade e pela omissão dessa Casa Parlamentar tão importante para a democracia brasileira. O que nós estamos conversando com os nossos pares é que nós não podemos mais permitir que uma comissão tão importante como a Comissão de Constituição e Justiça do Senado da República tenha funcionado em 2022 apenas cinco vezes. É evidente que se essa comissão que dá a constitucionalidade e o prosseguimento nos projetos de lei que são apresentados não funciona, as demais comissões temáticas também não funcionam. E os projetos de lei que foram votados no Senado da República, via de regra, foram levados para o plenário, avocados pela presidência em função da necessidade, da urgência ou da conveniência do momento. Mas os seus parceiros foram proferidos no Parlamento, nas coxas, literalmente, pelos parlamentares, o que significou que a maioria dos projetos foi votado sem que os parlamentares pudessem se debruçar sobre eles. Então, a qualidade do trabalho legislativo ficou prejudicada e, por via de consequência, a sociedade brasileira também. Nós não podemos permitir que parlamentares sejam amordaçados na contramão da Constituição brasileira. A Constituição é muito clara quando fala da inviolabilidade dos mandatos, uma prerrogativa extremamente importante para o exercício do mandato e para a vitalidade da democracia. Então, nós temos aí parlamentares que sofreram censura prévia. Dez ou mais parlamentares estão proibidos de acessar suas redes sociais. Existe na nossa legislação instrumentos que corrijam os excessos, a calúnia, a difamação, a injúria e, eventualmente, as comissões de éticas que existem em cada uma das casas legislativas. A censura é odiosa, ela não pode nem deve ser praticada. E essa excepcionalidade que permitiu essa censura, ela perdura quase quatro anos no nosso país. Então, um dos pressupostos desse diálogo é que essa excepcionalidade cesse. Que dentro de um diálogo que deve ser estabelecido, o Supremo Tribunal Federal complete o seu processo, o seu arquivo, essas ações que foram abertas de ofício, até porque o nosso ordenamento jurídico determina, exige a inércia do Poder Judiciário, que precisa necessariamente ser provocado. E o que acontece hoje é uma situação de excepcionalidade que já dura quase quatro anos. Então, é essa conversa que nós estamos tendo com os nossos pares, que nós vamos respeitar as suas prerrogativas, que nós vamos fazer com que o parlamento seja, de novo, um parlamento altivo, independente, que represente de verdade a sociedade e a democracia brasileira e que volte a ter uma sintonia real com o desejo da nossa sociedade. Desculpa que eu quase cortei o senhor. O nosso produtor em Brasília, Gabriel Rirabaaz, ele nos trouxe a informação de que o Rodrigo Pacheco tem se encontrado com ministros do governo Lula. Nessa reta final de campanha, nessa eleição para a presidência do Senado, o senhor teme um apoio do governo Lula mais aberto ao atual presidente Rodrigo Pacheco e com isso um convencimento, uma conquista de senadores nessa eleição? Olha, eu acredito muito na política, eu acredito muito na discussão, no contraponto, no contraditório. Eu acredito que o senador Rodrigo Pacheco tem todo o direito de buscar a sua reeleição e dentro do grupo político que ele representa hoje, o senador Rodrigo indicou ministro dentro do governo Lula, é evidente que ele tem afinidade, que ele é apoiado, que ele apoia o presidente Lula e é um direito dele, como cidadão e como agente público. Ele conversar com ministros institucionalmente, inclusive, é um papel que ele deve exercer como presidente do Congresso Nacional. Ele buscar o apoio político do governo que está chegando e que ele apoia, é perfeitamente natural. Então, isso está muito bem delimitado. O governo do PT vai apoiar o presidente Rodrigo Pacheco na sua recondução. Então, nós acreditamos que há uma necessidade de que forças que não concordam com o programa, que não concordam com as ideias, que não concordam, por exemplo, com o fato de que o Brasil se retira de uma convenção internacional contra o aborto, que não concorda com a forma como esse governo está se comportando no início desse governo, com o revanchismo, com uma forma em que continua a dividir o país entre nós e eles, até porque quem ganha é quem tem que fazer gestos. E nós esperamos uma visão de estadista que não está acontecendo. Então, é evidente que as pessoas, os agentes públicos, aqueles que concordam com essa forma de governar e de proceder, necessariamente precisam ter o seu posicionamento. Nós que acreditamos em um parlamento livre e independente, em um Senado altivo e que, de fato, faça o contraponto necessário contra esse desmonte que está anunciado aí e, ao mesmo tempo, não seja uma oposição inconsequente, desvairada, absolutamente desequilibrada, mas uma oposição tranquila de poder moderar esse processo, nós somos uma opção que estamos à disposição dos nossos pares e esperamos receber a confiança dos nossos colegas. A próxima pergunta é da nossa analista de política, Larissa Rodrigues. Larissa. Senador, boa noite para o senhor. Eu que cubro o Congresso há muito tempo, eu acho que é importante a gente destacar que essa eleição, diferente do que a gente teve em outubro, é uma eleição com poucos eleitores. Serão 81 senadores que vão determinar quem vai sair vitorioso ou não. O senhor nem assumiu o mandato. Isso pode acabar prejudicando na articulação. Já chega para assumir no dia 1º de fevereiro, já tem essa eleição, não tem um tempo de campanha, digamos assim. E o que a gente tem de informação é que alguns interlocutores do PL já estariam conversando com o Rodrigo Pacheco em caso do senhor não ser eleito presidente, quem sabe ficar no comando da primeira secretaria, por exemplo, ou da casa. Existe dentro do próprio PL uma parte que não estaria apoiando o senhor? Ah, eu desconheço. Eu acredito que essa disputa, exemplo das disputas que ocorreram em tempos anteriores, é uma disputa absolutamente saudável, natural e bem-vinda no processo democrático. Toda unanimidade gera uma certa desconfiança. Nós temos claramente posições atagônicas e visões diferentes de como deve ser conduzido o Senado da República ao Congresso Nacional e até a agenda, que eventualmente vai ser proposta nos próximos meses. Então, é claro que essa diferença pressupõe que os parlamentares vão se ombrear, vão escolher lados. Quanto à questão de se buscar espaços, eu não pretendo governar o Congresso Nacional fazendo inimigos. São pares, é uma casa de pares. Passado o processo de eleição do presidente, é natural que os partidos que não lograrem êxito têm uma participação dentro da mesa diretora, nas comissões temáticas, para que a casa possa, ao mesmo tempo, fluir e ter a representação da diversidade natural que a própria democracia nos proporcionou. Eu não pretendo, por exemplo, caso ganhe a eleição, simplesmente impedir que os demais partidos, com assento no Parlamento brasileiro, no caso do Senado da República, sejam retirados da vida, do dia a dia do Senado. Isso significaria uma ruptura absolutamente irracional. Nem eu defendo e acredito que também o atual presidente Rodrigo Pacheco defende. Então, o fato de partidos estarem conversando sobre os cargos subsequentes é absolutamente natural e desejável. É o que nós faremos, inclusive, com um gesto para os partidos que não lograrem êxito no dia 1º de fevereiro. Rogério Marinho, senador eleito pelo PL do Rio Grande do Norte, candidato à presidência do Senado, no próximo dia 1º de fevereiro. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite e boa sorte na campanha. Obrigado. Boa noite e boa sorte na campanha. 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 Boa noite e boa noite. Boa noite e boa noite e boa noite. Obrigado.